Tô de quebrada carburando, só vendo ela senta Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Sem foco, sem foco, sem cutiarras, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te elucir Sem foco, sem cutiarras, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te elucir Tô de quebrada carburando, só vendo ela senta Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar e eu vou te empurrar Eu só quero te empurrar e eu vou te empurrar Sem foco, sem foco, sem cutiarras, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te elucir Sem foco, sem cutiarras, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te elucir I-це do puto, o manuel, o Windook Racing E-ce do Leon J E-ce do moon